As gotas maiores e jatos consistentes do Arven proporcionam maior resistência ao vento e mantém a água dentro da área. O jato do concorrente possui gotas menores e jatos mais finos, que são facilmente dispersados para calçadas e pesos pavimentados. Arven é até 30% mais eficiente que as outras marcas. Legenda por Sônia Ruberti